Tô atrasado de novo, véi. Ah, não, dá não, dá não. Sou enrolado demais, meu. Uxi! Cadê meu tênis, véi? Meu Deus do céu, cadê esse celular? Tava na minha mão agorinha, véi. Mãe, você viu meu celular? Eu deixei aquela máscara aqui. Alguém pegou. Ela não ia sumir daqui do nada.